Faz tanto tempo que a gente briga Tá evidente que não dá mais certo A gente come da mesma comida A gente mora sob o mesmo teto Vivemos juntos pra não fazer feio Aqui em casa o clima tá pesado Se vai pro banho já não me convida Se vai dormir não dorme do meu lado Meu Deus, o que foi acontecer com a gente? Meu Deus do céu, por que deu tudo errado? A gente vive de fotografia Desse amor que um dia foi abençoado O nosso beijo foi ficando amargo O nosso abraço já não tem calor Nosso sorriso já não tem mais graça E nada que eu faça já não tem valor O nosso amor que era um mar de rosas E bem maior que o próprio infinito Agora enquanto finge que me ama Eu aqui comigo finjo que acredito Cadê o grito da galera? Bonito demais! Bonito demais! Meu Deus, o que foi acontecer com a gente? Meu Deus do céu, por que deu tudo errado? A gente vive de fotografia Desse amor que um dia foi abençoado Ai, não dá mais O nosso beijo foi ficando amargo O nosso abraço já não tem calor Nosso sorriso já não tem mais graça E nada que eu faça já não tem valor O nosso amor que era um mar de rosas E bem maior que o próprio infinito Agora enquanto finge que me ama Eu aqui comigo finjo que acredito Vamos lá em cima de novo, vai! O nosso beijo foi ficando amargo O nosso abraço já não tem calor Nosso sorriso já não tem mais graça E nada que eu faça já não tem valor O nosso amor que era um mar de rosas E bem maior que o próprio infinito Agora enquanto finge que me ama Eu aqui comigo finjo que acredito Obrigado! Pra nós é um grande prazer Ter a presença de todos vocês aqui A gente tá rodeado de amigos Amigos meus, amigos do Marcos Pessoas que vieram através de amigos também prestigiar A gente tá muito feliz E eu queria dizer pra vocês Que agora, nesse momento e hoje Vocês tão fazendo parte da nossa história E a gente nunca vai esquecer disso aqui Muito obrigado mesmo, de coração Palmas pra vocês! Obrigado! 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 Obrigado!